Hoje é domingo, são sete horas da manhã, vamos dormir? Não, não, vamos dormir, vamos? Olha sua mãe querendo dormir. Vamos dormir, são sete horas da manhã. O Bela não acordou nem para a mamar da madrugada, sabe o que isso quer dizer? Que vai ser o dia inteiro aceso. Nossa, eu várias vezes vim aqui, puse assim a mão toda, acordou. Vai ser o dia inteiro aceso com esse é, 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 é. O que você está contando aí? Papai te ama, viu?